Olá, pessoal! Eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM, na cor magenta, uma outra blusa mais comprida embaixo, uma cor rosa, um pouco mais claro. Uma calça preta e um tênis branco. Lembrando também que eu uso óculos. Certo, pessoal? Então, a gente vai seguir. A nossa última aula, a gente começou a introduzir a temática de ondulatória. A nossa primeira aula, então, oscilações e ondas. E hoje a gente vai ver, então, mais especificamente, a questão das ondas. Então, tipos de ondas. Lembrando que vocês sempre podem entrar em contato comigo, certo? Receber alguma dúvida, alguma dica de material, eu também posso enviar. Nesse QR Code aqui também tem alguns materiais, certo? Para vocês acessarem com temáticas que a gente já viu nas nossas aulas. Bom, então, para iniciar a nossa aula, como a gente sempre faz, uma pergunta, alguma questão que seja interessante para a gente. Então, qual é a diferença das rádios AM e FM? O pessoal mais jovem, talvez, não tenha tanto contato assim com a rádio, né? Mas hoje em dia a gente tem, por exemplo, o podcast, que ele é uma derivação da rádio, de entrevistas, né? Onde muitas vezes a gente pode ter, né? A questão do vídeo ou somente o áudio, né? Fazendo, então, referência à questão da rádio, onde a gente só tem acesso ao som, né? Mas, então, antigamente a gente tinha muito mais frequente a rádio AM e menos a FM. Hoje em dia já se tornou o contrário pela evolução da tecnologia. Hoje em dia a gente já usa muito mais a FM do que a AM, mas a gente vai descobrir melhor por que elas são diferentes. Bom, então, relembrando um pouquinho da nossa última aula, a gente viu, então, como que a gente passava, né? Do MCU, que é um movimento circular uniforme, para o MHS, né? Que é um movimento harmônico simples. Então, a gente fez a transferência, né? Desse círculo, um movimento, então, que fica oscilando, né? Pode ser infinitamente, pode ser somente um ciclo, dois ciclos, enfim. E a gente viu também o conceito de período e frequência, né? Rapidamente, tá? Então, a gente conseguia, né? Transformar do círculo para uma onda, então. Que, nesse caso aqui, uma senoide, que a gente chama, que é a função cosseno, nesse caso. Então, outros aspectos importantes para a gente caracterizar uma onda, né? No geral, por enquanto, a gente está falando de ondas. A gente ainda não está especificando qual é o tipo, certo? Então, as ondas, elas vão ter uma amplitude e um comprimento de onda. Mas como que a gente vê isso? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um quadro. E aqui a gente vai ter, então, preso, né? Esse quadro, um pezinho com uma caneta. E aí, a gente vai começar a passar, certo? Vejam que aqui, além do peso, a gente tem uma molinha, né? Isso quer dizer que esse peso, ele vai ficar indo para cima e para baixo. E aí, conforme a gente for movimentando ele, e a caneta vai fazer esse desenho aqui no quadro, né? Com esse formato, então, de onda. Justamente por causa da oscilação desse peso aqui, que fica subindo e descendo. Certo? E outra coisa importante, né? Da onda, do formato de onda, é a gente saber, então, que quando a gente está num ponto positivo, né? O ponto mais alto positivo, a gente chama de crista. Então, a crista da onda, né? E o ponto mais baixo, a gente chama de vale. Esses são termos importantes para a gente saber, né? E continuar o estudo de ondas. Bom, e a amplitude, que foi o que a gente conversou, né? Então, toda onda vai ter uma certa amplitude e o comprimento de onda. A amplitude, ela vai estar relacionada, né? A esse espaço aqui, né? Ela pode ser maior ou menor. E a amplitude, né? Apesar de que a gente desenhou ela aqui no espaço positivo, a gente também pode desenhar ela aqui, ó, no espaço negativo. Certo? Porque é como se eu tivesse uma linha aqui, né? Horizontal. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Tá? Então, a amplitude, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Tá? E o comprimento de onda, tá? Como eu desenhei aqui, ó. Comprimento de onda. Então, ele vai de um mesmo estado, né? De um estado, uma fase, digamos aqui, o ponto mais alto da nossa onda, até outro ponto mais alto dessa onda. E aí, a gente chama isso de comprimento de onda. É como se fosse aquela volta no círculo que a gente fez na última aula, né? Quer dizer, então, que fazendo esse movimento, eu completei o quê? Uma volta no círculo e cheguei ao ponto inicial. Mas, vejam que aqui embaixo, eu também marquei comprimento de onda de uma forma diferente. Porque nem sempre ele vai estar em pontos, assim, específicos, bem característicos. Pode estar em qualquer lugar. Então, ele é um comprimento de onda fixo, né? Que a gente pode, então, deslocar ele para o lugar que a gente quiser. Mas, se a gente precisa marcar esse comprimento de onda, a gente pode sim, fica mais fácil, né? Da gente olhar ou para dois pontos mais altos, né? Duas cristas ou também dois vales, tá? Então, eu posso marcar. Aqui está marcado em um lugar mais aleatório, né? Bom, então, a amplitude, né? A gente pode medir essa amplitude em metros, né? Pode ser centímetros, pode ser quilômetros, né? Enfim, as várias unidades, os prefixos que a gente tem para as unidades de medida, né? Do metro, tá? Então, vejam aqui, ó. A distância entre o ponto médio da vibração, que é o centro, e a crista, vejam, ó, a crista, o ponto mais alto. Ou o vale da onda, que foi o que eu falei para vocês, né? Ela pode estar aqui ou aqui, certo? E é o mesmo valor, tá? Esse valor vai ser igual, positivo e negativo, né? A única coisa que muda é o sinal. E o comprimento de onda, então, é a distância, então, que vai dar de uma crista à outra, adjacente, que seria a próxima, tá? Mas pode ser do vale também, se não faz diferença. E o comprimento de onda também vai ser medido em metros, né? Geralmente, é umas unidades de medida muito pequenas, então, vai ser centímetros, nanometros, né? Valores que referem a unidades mais baixas, né? Valores mais baixos. Bom, então, o período e a frequência, que a gente já começou a falar na nossa última aula. O período, então, ele vai caracterizar, né? Quanto tempo a gente leva para fazer uma volta completa, tá? E é um tempo, certo? Então, tempo a gente vai medir em quê? Segundos. Então, a unidade de medida do período vai ser segundos. Apesar da gente falar período, né? A letra que a gente usa para falar período é T, certo? Que faz referência ao tempo, né? Mas aí, como a gente está falando especificamente para uma volta, então, a gente usa o período, certo? Com esse T maiúsculo. E o período, então, ele pode ser igual a 1 sobre a frequência. E a frequência é justamente o inverso do período, tá? Então, inversamente, a gente tem a frequência, que acaba sendo um termo bem frequente em ondulatório. Então, a frequência significa quantas voltas a gente consegue fazer em determinado tempo, tá? Então, vejam, se aqui eu tenho o oposto do período, a minha unidade de medida vai ser justamente o quê? 1 sobre segundo, tá? Então, 1 sobre segundo, ou eu posso escrever também, como a gente já viu lá nas nossas primeiras aulas, né? 1 multiplicado por S elevado a menos 1, tá? Isso pode aparecer também no Enem, como aconteceu nos últimos anos, né? O Enem, ele não está mais usando tanto a questão da fração, né? A barra, mas colocando dessa forma aqui, né? Com o expoente negativo. Mas essa unidade de medida aqui, ela ganhou um nome específico, né? Como acontece em várias unidades da física. Então, ela se chama Hertz, tá? Esse HZ, tá? Então, Hertz, né? Justamente como a gente já vê bastante acontecer, as unidades de medida, elas ganham nomes de pessoas da ciência, né? Que foram importantes. Então, o Enric Hertz, né? Ele demonstrou a existência da radiação eletromagnética, né? Principalmente relacionado a rádios, tá? Então, ele conseguiu construir, né? Aparelhos que emitissem e recebiam essas ondas de rádio. Por isso, então, que ele foi homenageado, né? Colocando esse nome na unidade de medida. Bom, então, para a gente ver um pouquinho mais a questão das ondas, eu vou mostrar um simulador para vocês. Lembrando que vocês também podem acessar em casa, né? Esses simuladores, tá? Então, aqui a gente consegue ver, né? A questão das ondas mais básico, né? Pensando na água. Mas a gente pode, depois a gente vai ver em outros casos também. Então, aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei umas gotinhas para pingar, né? O que está acontecendo ali, né? A gente consegue ver as ondas, tá? Isso aqui são formatos específicos, né? Como se a gente estivesse vendo as ondas de cima. Por isso que ela fica desse jeito aqui, né? A gente só consegue ver, por exemplo, como se o azul fosse os pontos altos, né? E essa parte mais escura, então, os pontos mais baixos, né? O vale dessa onda. Mas aqui também a gente consegue colocar para ver de lado, ó. Como que ficaria, ó. Que é o que a gente vê na praia, né? Aproximadamente, ou quando a gente pega uma bacia com água e começa a mexer, né? Ou a pingar alguma coisa. Mexer num ponto central, a gente vai ver essas ondulações aqui. E de cima, né? Fica algo circular. Né? A propagação dessas ondas. Aqui também dá para mexer na frequência, ó. Que a gente conversou. Porque a onda, ela vai ter uma frequência. A amplitude também. Ó, o que aconteceu aqui quando eu mexi na amplitude? Ela já ficou bem mais suave, né? Essa onda. Colocar aqui mais alto, ó. Para a gente ver. Só puxar aqui. Ó, já voltou a ser como era antes, né? Então, dá para fazer várias coisas nesse simulador, né? Dá para colocar mais devagar, enfim. Tem várias outras coisas que a gente pode mexer nele, né? E estudar. E fica bem fácil a gente visualizar, né? Como é que seria na prática. Muitas vezes, até sem eu precisar trazer uma bacia com água, né? Para vocês verem como que funciona. Isso também vocês podem fazer em casa, né? Uma bacia com água e começar a largar alguma coisinha dentro para ver como é que ela se comporta, né? Ela cria, então, micro-ondas ali dentro. E vocês podem observar na prática, tá? E agora, basicamente, a gente já consegue responder, né? Com os conceitos que a gente viu, certo? Qual é a diferença, então, dessas rádios? Da AM e da FM. Bom, primeiro, o que significa AM? Amplitude modulada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a onda que é emitida por esse tipo, né? De rádio, né? Por esse tipo de frequência, ela vai, então, variar a amplitude. Então, em alguns momentos, a gente vai ter amplitudes mais altas, tá? No caso inicial. Depois, a gente vai ter amplitudes mais baixas. E depois, de novo, né? Enfim, ela vai ficar sempre variando. Por isso que é a amplitude modulada. Então, a amplitude, como a gente falou, está relacionada a esse tamanho aqui, né? Então, vejam, ó, aqui, a gente tem amplitude maior do que nesse segundo caso aqui, certo? Mas a frequência é igual. Tá? A frequência, o que vai ser, né, na prática, a nossa frequência? Quanto mais próxima essa onda tiver, né, uma da outra, maior vai ser a frequência, tá? Então, é assim que a gente caracteriza a frequência. E depois, a gente tem a rádio FM, que é a frequência modulada. E aqui, sim, a gente tem a variação da frequência. Então, vejam que a amplitude ficou igual. Mas o que aconteceu aqui? As ondas, né, as oscilações estão muito mais próximas do que aqui. Ó, aqui ela já começou a se afastar. E depois juntou de novo, né? Porque ela vai ficar variando, tá? Mas além disso, né, das características das ondas, tem também o valor dessa frequência que vai ser diferente, certo? Então, aqui, né, para a amplitude modulada, ela vai ser aproximadamente de 960 kHz. Tá? E como a gente viu na nossa aula 2 de Física, né, pessoal, agora a gente está chegando mais próximo do Enem. Recomendo, então, que vocês revisem essa aula aqui, né? Ela é muito importante para, em todo o processo da Física, ela sempre nos acompanha, né? A questão da primeira aula também, né, das unidades de medida, dos prefixos. Então, é importante a gente saber que o kHz é o quê? 10 elevado na 3, né? E a gente consegue transformar, então, nesse valor aqui, 960.000 Hz. E a frequência modulada também vai ter um valor diferente, tá? É aproximadamente, então, 101,7 MHz. Então, aqui a gente tem o M, significa o mega. Então, o mega, né, é 10 elevado na 6. E aí a gente pode escrever, né, neste valor aqui, ó, que é bem maior do que esse aqui. Certo? Então, é importante, né, vocês saberem como é que a gente faz essas conversões aqui. Que, às vezes, o Enem vai colocar, né, um prefixo na frente, você precisa saber lidar com ele. Às vezes, ele não vai interferir em nada, nas suas contas, né? Mas, em muitos casos, o Enem vai querer testar para ver se você sabe, né, operar com essas frequências. Outra coisa importante sobre a diferença dessas rádios é a distância, né, de propagação. A rádio AM, ela tem uma propagação muito mais longa do que a FM. Então, ela alcança distâncias maiores, certo? Então, para localidades mais remotas, essa rádio aqui, ela provavelmente vai sempre funcionar, tá? Mas, a FM, ela é para regiões mais próximas. E tem a questão da interferência também. Essa rádio aqui, ela sofre muita interferência, justamente porque ela percorre uma distância maior. Já a FM, né, ela tem uma maior qualidade. Então, ela não vai sofrer essa interferência como acontece na AM. Por isso que, hoje em dia, as rádios AM, né, estão diminuindo. Por isso que a gente tem mais FM, tá? Pela questão da qualidade e também pela questão de um avanço na tecnologia, onde lugares mais remotos passam a ter alguma antena de transmissão. Então, a AM, ela não precisaria uma cidade pequena ter uma antena. Ela pegaria, então, o sinal de cidades próximas, né, mais longe, pegaria o sinal tranquilamente. E, hoje em dia, não. A gente já tem mais antenas, então fica mais fácil de transmitir pela FM. Bom, outras coisas importantes sobre a onda é a velocidade dessa onda. A gente viu, em mecânica, né, como que a gente caracteriza a velocidade. É, então, um espaço de... um certo espaço, né, um intervalo da distância, dividido por um certo intervalo de tempo. Então, isso caracteriza a velocidade lá na mecânica, né, mas como a gente está falando de ondas, elas remetem muito à mecânica, tá, na mecânica clássica. Então, como que a gente faz? O que que significa o nosso espaço numa onda? É o comprimento de onda, a distância, tá? E o nosso tempo? Agora, o nosso tempo não é mais o tempo normal. É um tempo que é do período, aquele relacionado ao ciclo. Então, a velocidade vai ser comprimento de onda dividido pelo período. Lembrando, então, que o período, ele pode ser 1 sobre a frequência. E se a gente faz essa substituição aqui, olha com o que que a gente fica. Velocidade igual a comprimento de onda multiplicado pela frequência. Lembrem bastante desta relação aqui. O Enem usa muito, tá, questões muitas vezes fáceis, que é somente fazer esse cálculo aqui. E uma forma, né, que o pessoal costuma usar como macete para lembrar dessa fórmula aqui, né, na física tem muitos macetes, né, vocês podem até pesquisar na internet, tem vários outros, né. E o macete mais conhecido para essa aqui é vamos lamber a ferida, né, acaba sendo até, geralmente são coisas engraçadas ou inusitadas para justamente fazer a gente lembrar dessa relação aqui, né. Vamos lamber a ferida, né, fazendo relação a esta letra aqui do comprimento de onda que se chama lâmbida. Por isso que é lambida, tá, lâmbida, só que a gente fala de uma forma diferente, né, porque é uma letra grega, tá, até não cheguei a comentar antes, mas o comprimento de onda ali é representado por essa letra aqui, que é o lâmbida, certo? A frequência vai ser com o F normal, né, velocidade a gente vai continuar usando o V, e o período que vai ser o nosso tempo, né, específico com a letra T maiúscula, certo? Por isso, então, né, relembrando de novo, é vamos lamber a ferida, porque aqui a gente tem o lâmbida. Bom, e agora os tipos de ondas, a gente falou de características mais gerais das ondas, então todas as ondas, na sua maioria, vão ter aquelas características, mas a gente tem alguns tipos específicos e diferentes entre si, né, a primeira delas, então, aqui a gente vai falar as ondas mecânicas, que são as mais comuns, tá, para a gente estudar, elas podem ser longitudinal ou transversal, a gente já vai falar sobre isso, as ondas eletromagnéticas, que elas podem ser, então, somente transversal, e por último, tá, não menos importante, mas um pouco mais desconhecida por nós, as ondas de matéria. Bom, então, as ondas mecânicas, que são as mais comuns, né, que a gente acaba estudando mais, elas são, então, mais familiares, né, porque as encontramos constantemente, entre elas estão as ondas do mar, as ondas sonoras, a gente pode representar assim ou de outra forma também, né, e as ondas sísmicas, que tem a ver, então, com os terremotos, né, quando acontece, então, um ponto inicial do terremoto, ele vai se propagar a diversas regiões, né, em forma de uma onda, tá, e elas possuem duas características, essas ondas, são governadas, então, pelas leis de Newton, então, por isso que está muito próximo do que a gente trabalha em mecânica, e existem apenas em meio material, isso é muito importante, tá, somente em meios materiais, como a água, o ar, o ar é um meio material, então, por isso que quando a gente fala de som, a gente está falando de uma onda mecânica, tá, porque ela se propaga pelo ar, e as rochas, né, no caso aqui, mas podem ter também outros exemplos, certo, depois a gente vai estudar mais especificamente a questão do som. As ondas eletromagnéticas, a gente já falou sobre eletromagnetismo, que é a junção, então, da eletricidade com o magnetismo, então, essas ondas, elas podem ser menos familiares, o nome, né, mas elas estão entre as mais usadas por nós, né, então, a luz visível, a luz ultravioleta, as ondas de rádio, que a gente falou agora, né, e de TV, as de micro-ondas, raio-x e ondas de radar. Então, são vários tipos, né, que a gente pode ver essas ondas. Essas ondas não precisam, né, de um meio material para existir, essa é a principal diferença entre esse tipo de onda com as mecânicas. As mecânicas precisam de um meio material, essa aqui não vai precisar. Então, por isso que as ondas luminosas, elas vão ser, né, provenientes das estrelas, por exemplo, no espaço, elas conseguem, então, chegar até nós. Elas atravessam o espaço, mesmo sem ter o ar, né, um meio de propagação, mas chegam até nós. E todas as ondas eletromagnéticas, sem exceção, né, elas se propagam no vácuo, isso é importante, né, no vácuo, então, quando a gente tem contato com o ar, com a água, essa velocidade vai mudar, a mesma velocidade, certo? Que vai ser 3 elevado, 3 multiplicado por 10 elevado na 8, um valor bem alto, metros por segundo, né, que é o que a gente chama de velocidade da luz. Então, todas as ondas eletromagnéticas vão ter, então, a velocidade da luz. Aqui mais alguns tipos, né, de ondas e o tipo da forma, né, da onda. Vejam o que que está mudando aqui, a frequência dessa onda, conforme a frequência, né, que eu estou transmitindo, ó, de rádio, então, ela vai ser uma onda mais longa, né, com o comprimento de onda mais longo. E aqui no final eu tenho os raios gamas, por exemplo, ó, que eu vou ter uma frequência bem mais alta, porque o comprimento de onda aqui é menor. Aqui embaixo vocês podem ver o tamanho, né, relacionado com cada tipo de onda, né, com a sua frequência e o seu comprimento de onda. Qual é o tamanho dessa onda? Então, vejam que a de rádio, a escala aproximada do comprimento de onda é do tamanho de um edifício, né, e quando a gente está falando em raios gamas, já é um núcleo atômico, uma coisa que a gente não consegue nem ver, né, muito pequeno. E aqui, né, a questão que a gente vê da luz visível aqui no meio, né, por isso que essas outras aqui a gente não consegue enxergar, ó. O infravermelho e o ultravioleta a gente não enxerga. E por último, né, as ondas de matéria. Embora elas sejam usadas nos laboratórios, elas são, a gente não está familiarizado com elas. Ela está relacionada, então, com os elétrons, os prótons e outras partículas elementares, né, até mesmo o átomo e as moléculas. E elas são chamadas assim, né, porque normalmente pensamos nessas partículas como elementos básicos da matéria. Esse termo, ele é muito usado na questão da física quântica, né, onde se iniciou, então, o que a gente chama de física moderna, as ondas de matéria. E a questão que eu falei que elas podem ser transversais ou longitudinais, certo? Qual é a diferença? A transversal, a gente vai fazer o movimento dela para cima e para baixo e ela vai se propagar para cá. Então, vejam, o movimento, como se eu estivesse pegando uma corda, né, de pular a corda, amarrei na parede e vou fazer assim, para ela começar a balançar. E a onda, ela vai se propagar, né, até chegar na parede e voltar, certo? Então, a direção inicial do movimento, ela é para cima e para baixo, mas a propagação vai ser diferente, né, vai ser para a direita ou para a esquerda, de forma horizontal. Já nas ondas longitudinais, se eu pegar uma mola e começar a oscilar ela dessa forma aqui, se eu segurar um pouquinho dessa mola e soltar, ela vai fazer um movimento até o final e depois vai voltar, certo? Por isso que aqui a gente tem regiões de compressão e regiões de rarefação nessa onda aqui, né, nessa mola, tá? Então, essa vai ser a principal diferença, por quê? Porque aqui eu estou realizando um movimento na mesma direção, o movimento inicial, ele vai gerar essa onda que vai se propagar na mesma direção inicial. Aqui não, aqui vai ser diferente. Aqui eu fiz para cima e para baixo. Tá? Então, essa é a principal diferença entre esses dois tipos, tá, pessoal? Mas a gente vai continuar falando sobre elas nas nossas próximas aulas, né, um conteúdo que a gente vai ver bastante a partir de agora, tá? Então, por hoje a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar! Tchau!